Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus continue sempre presente nas nossas vidas. Bem, nós ouvimos a leitura do Evangelho de Jesus, o primeiro trecho do Evangelho de São Lucas, os outros de Lucas, Marcos e Mateus. Quem leu o Evangelho verifica sempre que Kardec adotou um método todo especial e muito inteligente para elaborar os cinco livros pentateucos da doutrina espírita. Especialmente com referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que todos os capítulos do Evangelho são iniciados com a transcrição de um trecho ou de alguns trechos dos quatro evangelistas considerados realmente como os compendiadores da doutrina crista. E nesse capítulo 16, nós vemos que Kardec selecionou o Evangelho de Jesus, dos três evangelistas, Lucas, Marcos e Mateus, três passagens do seu Evangelho, aliás, e a primeira, um enunciado que termina que não se pode servir a Deus e a Mamon. E três parábolas. As passagens, a primeira se refere a esse jovem rico, cuja leitura do trecho do Evangelho nós ouvimos há pouco. A segunda se refere ao homem que do meio da multidão convidou Jesus para que fizesse a partilha, falasse com o irmão que partilhasse a herança que os dois haviam recebido. E a terceira passagem se refere a Zaqueu, cobrador de imposto que todos nós conhecemos. E as parábolas, a daquele fazendeiro que colheu muito cereal, que o seu celeiro já estava abastecido, e ele teve de desmanchar, fazer um celeiro maior, para que guardasse a colheita, e aí ele considerava que a sua alma podia ficar tranquila, e gozar por muito tempo, porque tinha muito alimento guardado. A segunda parábola é aquela do mau rico, com o pobre Lázaro, que ficava esperando as migalhas da mesa desse rico. E a terceira, a parábola dos talentos. Então o que ocorre? Nós vamos verificar que com esses sete tristos do Evangelho de Jesus, Kardec selecionou tudo aquilo que Jesus se referia ao problema das riquezas materiais. E só pelo primeiro enunciado do Evangelho de Lucas, não se pode servir a Deus e a Mamon, Mamon se refere justamente aos bens materiais, nós vemos que Jesus estabeleceu um arco diferencial entre os interesses de ordem material e os interesses de ordem espiritual. Nós vemos que até a época de Jesus, a humanidade não compreendia nada sobre a espiritualidade. Os hebreus tinham apenas vago conhecimento da parte espiritual. Sabia que a vida continuava, que havia a ressurreição, que é a reencarnação, mas não sabiam bem como isso se dava, não se dá. Então, com respeito à vida espiritual, quase nada ou nada sabia a humanidade naquela época. Por isso que os ensinamentos do Evangelho de Jesus causaram uma surpresa tão grandiosa que ele era considerado realmente como um maluco naquela época. Por quê? Porque até hoje ainda não se compreende o sentido real desses ensinamentos por parábolas, por figuras que Jesus nos trouxe através desse código de luz a que Emmanuel se refere. Tanto isso é verdade que nós podemos verificar nas seitas religiosas de hoje que quase nada eles pregam ou interpretam do Evangelho de Jesus com referência a esses aspectos simbólicos. E Kardec, fazendo isso, iniciando os capítulos do Evangelho com a citação dos trechos do Evangelho de Jesus, ele vem logo em seguida através da doutrina espírita que é o consolador prometido pelo próprio mestre, interpretando e esclarecendo esses ensinamentos. E coloca um terceiro momento de interpretação nesses capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é naquela parte que se chama Instruções dos Espíritos, ali onde se encontra a interpretação que os Espíritos oferecem desses ensinamentos de Jesus. E com essa instrução dos Espíritos, abriu-se a porta ou abriu-se a porta para que essas interpretações no decorrer da nossa evolução estão vindo através da espiritualidade superior, complementando ou ampliando esses conhecimentos embasados no Evangelho de Jesus, atendendo sempre, como Kardec, ao interpretar, atendeu o aspecto evolutivo da época dele, os Espíritos agora vêm interpretando através, sobretudo, da psicografia de Francisco Cândido Xavier e outras psicografias sérias que existem, justamente esses ensinamentos, adaptando-os, complementando-os à compreensão nossa do momento. E é por isso que a própria doutrina espírita informa que não parará. O próprio Emmanuel, eu sempre digo, já disse aqui várias vezes, na resposta à questão 271, que o próprio Emmanuel diz que à medida em que a humanidade for necessitando, estiver no nível de compreender novos ensinamentos, a providência divina estará enviando esses ensinamentos como vem acontecendo sempre. Então, voltando ao capítulo 16, o capítulo 16 é um arco que realmente põe um ponto final em todas as dúvidas com referência a esses ensinamentos de parábolas e figurados de Jesus com referência à riqueza. Então, estabelece o que são essas riquezas. Nós temos a riqueza material e a riqueza espiritual. Todas duas, ambas, são necessárias. Essas riquezas nada mais são do que os interesses de ordem material e os interesses de ordem espiritual. Jesus jamais condenou a riqueza material. Por quê? Porque ela existe. Ela criou. Nós necessitamos dela. Ela é uma grande ferramenta do progresso da humanidade. ela é que impulsiona o progresso da humanidade. Haja visto hoje. Sem a riqueza nós não teremos pesquisas, nós não teremos investimentos para as grandes invenções, nós não teremos investimento para a indústria da alimentação, nós não teremos investimentos para as pesquisas que levam às descobertas que constituem as grandes invenções em benefício da humanidade. Então, o problema não é a riqueza em si. O problema é aquele que detém a riqueza. É o rico. A riqueza é abençoada por Deus. Se não fosse, ele não a teria criado. Porque se ele tivesse criado a riqueza, não a abençoando, o que é que ocorreria? Seria um grande instrumento de perdição para o próprio homem. E Deus, nós sabemos que jamais nos ofereceu qualquer instrumento, qualquer disponibilidade em prejuízo do nosso crescimento espiritual. A riqueza é necessária. Isso não quer dizer que todo rico seja preso à riqueza, não sabe deter a riqueza. O problema não é ser rico. O problema é ser possuído pela riqueza. É diferente. nós sabemos que tanto a riqueza quanto a pobreza é prova. Uma e outra é prova. e nós sabemos que a prova da pobreza leva àquilo que passa por ela à resignação. E muitas vezes esse pobre não é resignado. É um pobre que reclama, reclama até de Deus, considera que Deus está injusto com ele porque não lhe dá nem o estritamente necessário. E a riqueza ainda é um instrumento de maior arrastamento para o mal porque ela não provoca resignação. Pelo contrário, ela incindeia as paixões. O rico incendiado pela paixão da riqueza de possuir mais torna-se egoísta. Então, tanto pode ser possuído pela riqueza o rico quanto o pobre. Aquele pobre que não resigna com a sua situação, que não luta, não trabalha pela sua sobrevivência, a maioria trabalha, evidentemente, mas trabalha às vezes reclamando, aquele que não trabalha em paz consigo mesmo, ele é um indivíduo que pretende ficar rico sempre, às vezes até usa de meios exclusos para ficar rico, isso hoje está muito comum, ele é um possuído da riqueza, embora não seja rico, mas a maior vontade dele é se tornar rico. E quando algum deles ganha na loteria, o que que acontece? A mega-sena, ele logo se esquece da sua condição anterior de pobre, ele passa a não conviver mais com seus amigos de antigamente, e se torna às vezes tão mais egoísta do que aquele rico que é um rico de berço por herança. Então nós vemos que a riqueza em si, ela, além de abençoada, é necessária. O problema, mais uma vez, não é ser rico, é ser possuído pela riqueza. Tem muito indivíduo rico que é desprendido da riqueza. Deus não proibiu o homem de usufruir da sua riqueza, nós estamos falando aqui da riqueza obtida honestamente, não é? Porque aquela que é obtida desonestamente, essa Deus nem leva em consideração a existência dela. Para Deus ela não existe, é um mal para aquele que assim a obteve. Então nós sabemos que o rico pode usufruir da riqueza dele, mas ele tem de lembrar que a riqueza não pertence a ele, a riqueza é o empréstimo de Deus e que ele tem de colocar essa riqueza a benefício do próximo, a benefício da humanidade. É o que ocorre com esses grandes investimentos, nas invenções, nas descobertas, nas pesquisas, no ensino, não é? Embora a maioria às vezes hoje, em decorrência desse capitalismo materialista, profundamente materialista, investe justamente visando maiores lucros, mas de qualquer forma, a riqueza está produzindo efeitos para o bem da humanidade, embora, apesar ainda de existir as grandes desigualdades sociais, de pobreza extrema, que nós sabemos que ainda paira sobre todo o mundo todo, não é apenas sobre o Brasil, não é? É o mundo todo. Então, meus irmãos, o que é a riqueza espiritual? Justamente as virtudes. Nós podemos usar da riqueza fazendo com que ela supra as nossas necessidades, nos beneficie naquilo que nós desejamos ter de acordo com o bom senso, com a ponderação, mas que seja também esse benefício expandido ao nosso próximo, sobretudo o nosso próximo necessitado. Nós vamos ver, portanto, que Jesus quando falou àquele jovem que se ele quisesse ser perfeito, ele que já observava os mandamentos desde moços e que perguntou a Jesus, mas o que falta mais para eu adquirir o reino dos céus? Jesus apenas disse, se você quer ser perfeito, veja bem, evidentemente que a perfeição, qual o ponto da perfeição? Ponto máximo, ser perfeito, é aquela perfeição que nos torna perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial, que o próprio Jesus afirmou no Evangelho, então ao atingir essa perfeição, nós já passamos do estágio desse desejo de ter riquezas materiais, por isso que Jesus disse, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo, distribua aos pobres, vem e me siga que você adquirirá um tesouro no céu, nós sabemos que nós ainda estamos nesse nível de evolução, nós ainda pertencemos a humanidade de mundo inferior, de querer bens materiais, e isso é natural, sabe por quê? Porque nós entramos em contato primeiramente com as coisas materiais, e quantos milhares de reencarnações nós podemos já ter com o nosso espírito condicionado a essa situação de querer juntar bens materiais, isso então não vai desaparecer do nosso inconsciente de uma só vez, de um momento para o outro, vai ser ainda através de várias reencarnações, e a doutrina espírita, como muito bem foi colocada a letra da música que foi cantada aqui sobre Kardec, doutrina espírita codificada por Kardec, que existe apenas 170 anos, ela veio para nos despertar, porque até então nós não compreendíamos os ensinamentos de Jesus interpretados de acordo com a doutrina espírita, ela veio nos despertando para que nós devamos nos desprender dos interesses materiais, ou seja, não fazer dos interesses materiais o objetivo principal da nossa vida, Jesus quando disse àquele jovem que vendesse tudo que tinha, ele não estava reforçando que quem tinha deve ficar pobre, não, porque se a riqueza desaparecer do nosso meio, como é que vai ficar as grandes invenções, ou seja, o nosso progresso material. Então, mesmo que a riqueza esteja sendo mal usada aqui ainda, no nosso plano, ela ainda tem uma grande utilidade além desses investimentos com referência ao nosso progresso intelectual, porque é através em parte da ambição da pessoa ganhar dinheiro é que ela se esforça para melhorar, porque nós estamos aqui também para melhorar o planeta, não é? Melhorar a situação da humanidade que vive nesse planeta, e é por isso que sempre as melhorias resultam em bem-estar para a humanidade. eu ainda me lembro quando era menino o problema da assistência médica que não existia, dos remédios em quantidade que não existiam e que hoje existem, lembro ainda das hortas de ervas medicinais na zona rural, dos benzedores, dos curandeiros preparavam remédio com essas ervas, com as raízes garrafadas, era comum na região onde eu nasci aqui em Goiás também, e esse progresso foi muito rápido, não é? Foi muito rápido, então nós devemos abençoar a riqueza, mas não devemos fazer dela o objetivo principal da nossa vida, porque o nosso destino é a eternidade, os objetivos do plano material são diferentes dos objetivos do plano espiritual, o patrimônio do plano material é material, o patrimônio do plano espiritual é espiritual, o que que é o espiritual? É a nossa inteligência, os nossos sentimentos, os atos que praticamos que vão dar consequências de ordem moral, que vão nos afetar, vão nos trazer felicidade ou infelicidade, vão criar se nós agirmos mal, resgate para que nós façamos reencarnações futuras, por isso é que Jesus colocou que não se pode servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo simultaneamente, porque se não poderá odiar um ou a outro ou desprezar a um ou a outro, podemos ter a riqueza, mas como empréstimo, porque o verdadeiro patrimônio nosso adquirido que é nosso é o patrimônio do conhecimento, dos sentimentos, da evolução de ordem moral, espiritual, desse sentimento de amor, sentimento de caridade, que nós devemos ter uns para com os outros. E nós vamos ver interessante uma mensagem de Emmanuel do livro Espírito de verdade, riqueza e felicidade. Ele fala aqui das riquezas materiais, das riquezas dos talentos, né, e das riquezas também que ele chama de riqueza, mas por ser inferiores, eu acho que riqueza quando se fala nela, pensando bem, Leutero? Então diz aqui Emmanuel o seguinte, o título é riqueza e felicidade, a interpretação justamente do item 5 do Evangelho de hoje, do capítulo 16. Há ricos de dinheiro, ricos do dinheiro, mas tão ricos de usura, que se fazem mais pobres do que os pobres pedintes da vida pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. usurar é o qual? É aquele que a riqueza não serve nem pra ele, é o avarento, não é? Daí a grande diferença entre o avarento e aquele que gasta muito pródigo, né? Porque o dinheiro do avarento não serve nem pra ele, o do pródigo que gasta à toa, às vezes não serve pra ele como utilidade, mas você vai servir pra outros porque ele faz o dinheiro circular, não é? Então a grande diferença entre o avarento e o pródigo é esse, há ricos de conhecimento, de instrução, ricos intelectuais, mas tão ricos de orgulho, porque a maioria dos intelectuais são orgulhosos, né? Eles acham, isso nós vemos nas lições do doutrina espírita, que eles não aceitam, às vezes, nem a existência de Deus, porque eles não consideram que pode haver algo superior a eles, eles são supra-sumos, né? Então há ricos do tempo, né? Mas esses ricos de conhecimento, está dizendo aqui, Emmanuel, que se fazem tão pobres que se tornam mais pobres do que os selvagens ainda insulados nas trevas da inteligência, que ainda não desenvolveram a inteligência, justamente por causa do orgulho, né? Porque eles paralisam, são como paralíticos de sentimento, de razão, eles acham que eles estão no limite máximo, né? Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em lutas expiatórias amargas que carecem de muita ajuda, não é? Então possibilidades todos nós temos, mas às vezes não dispomos delas, não as usamos nem para nós e nem para o bem do nosso próximo. Há ricos de afeto, veja bem, mas são muito ricos de ciúme, às vezes não dá nem certo no relacionamento, acaba se separando, né? E se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude quando se encontram em verdadeira solidão. Porque o ciumento que acaba se separando ele vai acabar numa situação dessa de solidão sozinho, né? Não acerta com ninguém, não é isso? Então são os ricos de afeto, né? Então termina Emmanuel dizendo, lembra-te pois de que todos somos ricos de alguma coisa, ou seja, de alguma forma, ante o suprimento, o abastecimento divino da divina bondade. Divina bondade sempre nos abastece de riquezas que às vezes nós nem percebemos, né? E usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes àqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, por quanto entesourarás ou juntarás tesouros no próprio coração que é a eterna felicidade que verte de Deus. por isso é que tem o mandamento amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, né? Praticar a caridade que é a senha da salvação, porque a gente se torna muito mais rico, embora nem sempre nós consigamos ser assim, quando a gente está fazendo o bem para o próximo. dá um sentimento tão íntimo no coração da gente, no nosso íntimo, que parece que nada supre, nada vai além, nada é capaz de nos trazer mais, nos tornar mais felizes do que servir ao próximo. Então, o destino nosso é essa compreensão, nós somos irmãos, filhos do mesmo pai e só vamos chegar àquela perfeição a que Jesus recomenda, desse modo, praticando o bem, amando o nosso próximo com verdadeiro irmão, praticando a caridade, auxiliando, auxiliando os mais necessitados. Gente, a coisa é tão lógica, olha as grandes diferenças que tem no nosso planeta, porque um planeta de expiações e provas em que é o maior número de espíritos em níveis de evolução encarnados aqui em níveis diferentes, não tem nenhum igual, então tem aqueles pobrezinhos que não são pobres porque são preguiçosos ou não querem não, é porque está num nível de inteligência que não tem como acompanhar o progresso daqueles que estão mais à frente a não ser sendo auxiliados, e esse é o dever de cada um, e isso é que é difícil, eu acho que o evangelho, eu não gosto dessa palavra, acho, o evangelho deve ser pregado para todos, mas precisava dar um jeito de encher a mente dos ricos, daqueles que estão em boa situação material, desses conhecimentos para que eles se sensibilizem, porque a desigualdade ainda está grande assim, justamente por falta de compreensão dos mais evoluídos, que estão ainda apegados, dominados pela riqueza material, que não tem essa compreensão de que a riqueza material é um empréstimo de Deus, e que nós não vamos levá-la como patrimônio da alma, ela vai ficar aqui, e que é um instrumento de progresso para todos nós, então, não se pode amar a Deus e a mamão simultaneamente, significa não se pode dar preferência àquilo que é riqueza material que vai ficar aqui, porque o que vai nos acompanhar na eternidade, são justamente as riquezas do Senhor Deus nosso Pai, que são as virtudes, que Jesus continue nos amparando e protegendo sempre. Amém. amém.